A CIDADE É TÃO FRIA Ninguém dormia ao teu lado Ninguém sabia que amado O teu corpo se acendia Ninguém dormia ao teu lado Ninguém sabia que amado O teu corpo se acendia Andavas, andavas de vacarim Pelas ruas de Lisboa Vem em busca de algum carinho Que te fosse bom e vivo Nessa noite boa Vem em busca de algum carinho Que te fosse bom e vivo E te merece muito boa Eras triste, eras triste se sorrias E mais nova se choravas As palavras que dizias Tinha dores e alegrias Tinha dores e alegrias E só te merece chaves Por ti, por ti não houve ninguém Para quem te desce nua Poderias ter sido mãe Poderias ter sido mãe E foste na rua Poderias ter sido mãe Poderias ter sido mãe E foste na rua Poderias ter sido mãe Poderias ter sido mãe